Fala aí seus Kudgalinha, como é que vocês estão? Camel aqui voltando para mais um vídeo de Hogwarts Legacy Agora nós vamos fazer a missão para a sala precisa Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like E vamos seguindo o modo história Professora Weasley? Ah, num lugar longe de olhos curiosos Perdão, o diretor me parou e eu... Pelas barbas de Merlin Vejo que não perdeu tempo Muito bem Vamos Depois da senhora, professora Que lugar é esse? É a sala precisa Só aparece para quem realmente precisa dela Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente Mas isso é raro Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la Passando por aquela parte da parede Enquanto se concentra no que precisa Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião Bom, onde está o dia? Revelio Deve ter ido na frente e nem percebemos São os baúzinhos ali Sim, professora O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento Você pode lançar Evanesco Para fazer certos objetos desaparecerem Como cadeiras e outras coisas da sala Sugiro que pratique os movimentos da varinha Antes de tirar as cadeiras do caminho Oh, esse aqui mudou Evanesco Cadê o Evanesco? Agora, lance Evanesco naquelas cadeiras Excelente Note que agora você possui uma Pedra da Lua Discutiremos suas aplicações depois Vamos em frente Ah, eu tenho bastante Pedra da Lua Pelas barbas de Merlin Cadê aquele elfo? Revelio Isso é Céus Minha bolsa velha Nunca descobriu onde foi parar Ah, não acredito que ainda está aqui Não quero mais piada para ti Assim você fica por um tempo para explorar até encontrarmos o Dick Sim, professora Mas será possível? Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo descansar Espera aí Espero que isso não seja muito instável Deve ter alguma coisa ali em cima Tem lá em cima mesmo Isso não ajuda em nada, sua latavel inútil Tá de sacanagem comigo, né? Accio! Accio! Levioso! Revaluate! Accio! Revaluate! Aquele baú ali Como alguém além de um elfo doméstico consegue andar por aqui? Accio! O que foi isso? Era um pomo de ouro? É Talvez deva convocar seus instintos e descobrir Hahahaha Accio! Revaluate! Que coisa! Accio! Revaluate! Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui Revaluate! Revaluate! Cara, esse jogo é muito massa, cara Incasco! Ei, cuidado! Oh, aí está você. Espere bem aí. Vê que vai até você. Olá. Dick, estávamos procurando você. Perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você para o Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de olhares curiosos. Perfeito. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. A sala cuidará do resto. Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah, parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Reveio. Excelente. Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Você desbloqueou a mesa de descrição. Não tenho nada para isso. Você vai encontrar muitas peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim. Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim. A magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. Muito bem. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçarias são como receitas. Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas. Mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode sim. Hum, bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Eu vou fazer isso. Conjure uma mesa de plantio Como é que eu faço? Ok 1 2 1 2 3 E E E Ok. o poderão e a mesa de planta não tenho mesa de plantio não tem a mesa de plantio cara não tem sim mesa de plantio pode usá-la sempre que precisar cultivar plantas ou preparar funções supondo é claro que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em hogsmeade ou nos arredores do castelo dig estará aqui para responder as suas perguntas não subestime o conhecimento dele posso usar esse tipo de magia de transfiguração fora da sala conjuração e desaparecimento são proibidos nas demais áreas do castelo colocamos feitiços para garantir isso seria cansativo demais reverter os erros de juízo e magia mas a sala precisa tem suas próprias regras pode me contar mais sobre o dick ele está em hogwarts há mais tempo do que eu e parece conhecer cada cantinho e segredo daqui nós descobrimos essa sala juntos quando eu era aluna dick já possui bastante experiência tanto aqui em hogwarts quanto em outro lugar deixarei o dick te explicar melhor quando ele estiver pronto não esqueça preste atenção nas sugestões que ele tiver beleza vou falar com o dick caso precise de alguma coisa agradeço boa sorte vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala quero sim tudo pronto para a próxima lição professora muito bem primeiro você vai precisar de pedra da lua você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de hogwarts volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição mas eu já peguei estou com a pedra da lua que pediu professora ótimo então vamos dar início à sua lição você pode conjurar mais do que mesas para poções e herbologia usando conjuração você pode decorar este lugar como quiser porque não tenta com o chão e as paredes você pode decorar este lugar e dormirem não 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 E aí . 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 E aí 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 A decoração de parede tem que fazer mais cinco Vamos ver as decorações do piso. Vamos ver as decorações do piso. Você pode mudar as cores, os padrões e os estilos da mobília como preferir. Podemos começar? Observe bem enquanto eu demonstro como lançar o feitiço de alteração. Aponte sua varinha para qualquer item conjurado e lance o feitiço de alteração para personalizá-lo. Vamos ver. 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 Rodrigo! Vamos ver. 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 como é que eu mudo a cor? como é que eu troco a cor? F? muito bem agora é hora de aprender algo mais avançado você pode usar o feitiço de alteração diretamente na arquitetura da sala experimente esses novos modelos no piso ou na sacada tente mirar no chão ou na sacada o feitiço de alteração um pouco mais de personalidade cairia bem não acha? dick pode nos fazer a gentileza? claro, professor weasley a professora weasley mostrou essa magia ao dick há alguns anos dick acha que você vai gostar quando estiver tudo pronto fale com dick a professora weasley disse que eu deveria te perguntar como mudar o ambiente da sala é claro que tipo de aparência mais lhe agrada? quero que a sala seja misteriosa e arrepiante como se fosse a floresta proibida cheia de sombras oh, perfeito vamos ver o que que vão fazer eu botei ó, ficou legal hum, que diferença é claro não precisa manter esse estilo se não gostar dick sempre poderá reverter a mudança bom, você já aprendeu bastante sobre alteração agradeço professora a sala é cheia de possibilidades sem dúvida não importa quanto tempo eu fique aqui a sala sempre me surpreende nossa, olha nossa, olha um espaço ainda maior como isso aconteceu? a sala se adapta a sua necessidade ela deve ter percebido que você precisava de espaço para praticar feitiços se quiser personalizar ainda mais o espaço você pode usar essas feitiçarias é possível encontrar mais tanto dentro quanto fora da escola agradeço professora vou ficar de olho ótimo, fique à vontade esse espaço é seu agora use com sabedoria beleza missão completa oi nossa vamos ver o que tem aqui é tem alguma coisa para fazer nesse caldeirão aqui Deixa eu ver, ditamu. Será que eu posso criar outra mesa? A bolha de ditamu. Deixa eu ver. A bolha de ditamu. A bolha de ditamu. A bolha de ditamu. E ainda assim por trás. Tá bom. Vamos botar mais uma de poção então. Beleza então gente vamos ficando por aqui, valeu, falou, beijo na bunda de vocês.